A questão da testagem das pessoas, fazer um diagnóstico precoce através de exames, de maneira que a gente consiga rapidamente identificar as pessoas que estão com a doença, no sentido de isolá-las da comunidade, para evitar que essa pessoa acabe transmitindo essa doença para as outras mais. Então, felizmente em Araraquara a gente iniciou uma testagem muito precoce, a gente teve essa felicidade de conseguir essa testagem e hoje a gente vem realizando, tanto é que o nosso número de casos é extremamente alto, se você comparar com os outros, porque são altos, esses números são altos, porque a gente testa muito e identifica muito as pessoas que estão com o vírus, no sentido de isolá-las e evitar que haja uma reprodução desse vírus na comunidade de uma maneira muito intensa.